Meu nome é Marcelo, eu venho com um problema grave na coluna e eu tenho hernia de disco. E do mês de novembro pra cá, inflamou todo o meu sistema nervoso e veio afetar muito a mobilidade no meu andar. Não consegui andar direito mais, não consegui entrar nem dentro de um carro e nem ficar em pé. Nesse tratamento que eu fui fazer de tomar os medicamentos no hospital, uma enfermeira me indicou, o doutor Ozônio. E eu não acreditei, mas na situação que eu estava, não custava tentar. Foi então que eu vim. Já na primeira sessão eu tive uma melhora de 60%, hoje é minha terceira. E eu estou 90% desinflamado, já consigo andar. Já voltei minhas atividades normais, porque eu estava parado desde novembro até três semanas atrás. E hoje eu posso dizer que vale a pena e é um tratamento que tem respostas rápidas. E eu só tenho que agradecer. Música 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 Música